Olá, fique com a gente em mais um programa Nossa Saúde. O poder da imposição de mãos no tratamento complementar para a prevenção de doenças e para alcançar o bem-estar é o tema de hoje. Essa técnica terapêutica de transferência de energia vital busca restabelecer e harmonizar o campo energético humano, auxiliando na promoção da saúde. Mais detalhes a partir de agora na série sobre as práticas integrativas do SUS. E nós vamos conversar virtualmente com a Maria Lígia dos Reis, que é enfermeira e professora do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Maria Lígia, prazer te receber aqui na Nossa Saúde. Seja bem-vinda. Prazer, a satisfação é toda minha. Muito obrigada. Bom falar sobre esse assunto, né? E você estava me contando que a tua experiência profissional, a primeira delas, com a imposição de mãos, foi por meio de um mestrado. Você fez mestrado nessa área. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse trabalho, como é que foi essa pesquisa e que resultado que teve. Eu iniciei meu mestrado e queria trabalhar com as questões do processo da morte e do morrer, ou seja, com pacientes terminais. E aí, tinha uma professora na Universidade Federal de Santa Catarina, que eu fiz o meu mestrado, que, vamos dizer assim, sobre essa temática, me aceitou, né? Pra desenvolver um trabalho, então, com famílias e com pessoas que estavam à morte, suas famílias nos domicílios delas, com um cuidado que fosse para a compreensão daquele processo de morte dessas pessoas, alívio da dor, né? E aí, eu trabalhei. Fiz o meu projeto e trabalhei com o toque terapêutico, a música e a oração. Foi isso. E aí, o resultado que teve, eu acompanhei essas pessoas durante todo o processo. E qual foi o resultado, assim, que você teve com esse trabalho, com essa pesquisa? Bem, o resultado, primeiramente, foi o quanto é importante, né? Um vínculo emocional, sensível com as pessoas que estão ou em processo de doença, seja crônica, seja aguda, e no processo de morte, né? Que todos nós aí, a humanidade, convive com esse processo e tem dificuldade em compreender, né? Então, foi viver esse momento com essas pessoas e com as suas famílias, né? Trazê-las para um entendimento e para um passamento, né? Tranquilo, em família, todos juntos, e a compreensão, né? Que isso trouxe e também características que nós observamos nas pessoas que estão à morte. Porque não há uma cronologia, né? Não tem como a gente dizer, ah, vai morrer daqui a dois dias, a três dias, a seis meses. Isso não existe, né? Por mais adiantada que a tecnologia esteja em saúde, nós não conseguimos. E, então, algumas características, além das características já clínicas que nós observamos em pacientes, em pessoas à morte, mas também outras questões sensíveis, assim, né? Nas relações entre as famílias e no reconhecimento das pessoas, como é que elas estão, como é que elas estão diferentes, né? Os abandonos elegantes que nós encontramos por profissionais e até pela própria família, né? Muitas vezes, então, trouxe alguns conhecimentos, assim, né? Nessa área e fortalece ainda mais o uso do toque terapêutico, por exemplo, né? E da música e de outras práticas integrativas aí no cuidado. Você falou em toque terapêutico. E só pra gente entender melhor, o toque terapêutico é um tipo de imposição de mãos? Ele é a mesma coisa? Imposição das mãos. É a mesma coisa que o reiki utiliza, né? O toque terapêutico, que foi, assim, definido por Dolores Kriegan e Dora Kunz, nos Estados Unidos, na década de 70, 1972, aproximadamente. Mas é a imposição das mãos, né? E ela é a mesma técnica, nesse sentido, da utilização das mãos para o cuidado físico, emocional, psicológico, espiritual. Então, a imposição das mãos é o toque terapêutico, é o reiki, mas aí há outras questões que as diferenciam, assim. Mas é a imposição das mãos. E você falou um pouquinho ali da origem da imposição de mãos. Conta pra gente onde é que ela surgiu e de que forma. Bem, a imposição das mãos, vamos dizer assim, as mãos são, como é que eu vou dizer, elas fazem esse contato com outros seres, com o ambiente, né? Nós estamos ali, nós temos muita energia nas nossas mãos. Quando que isso começou? Se nós pararmos pra pensar, começou do sempre. Porque se nós formos pensar em religião, na espiritualidade, e isso já vem com Jesus Cristo, vamos dizer assim, né? Então, ele empunha as mãos, não chegava a tocar muitas vezes, tocava, né? E havia, então, aí uma diferença na energia, no padrão de energia dessas pessoas. E isso, então, por muito tempo, essa imposição das mãos, ela vem como algo religioso, intuitivo, né? O próprio reiki, que é milenar, vem aí, né? Ele veio dessa forma intuitiva. E assim é que vem. Agora, o toque terapêutico com este nome foi em 1972, na década de 70, que Dolores Krieger e Dora Kunz começaram a desenvolver essa imposição das mãos como um toque de sutileza para o cuidado das pessoas. Então, é isso aí. Mas é do sempre a imposição das mãos. E de que forma que funciona? Quando você fala toque terapêutico, existe um toque? É uma imposição de mãos de longe? Existe um espaçamento entre as mãos e a pessoa? Como é que funciona? E que tipo de reação tem o nosso organismo a partir do momento em que alguém faz esse toque terapêutico? Quando nós ouvimos histórias de pessoas que cuidam, né? Ou que tocam outras pessoas, e na nossa área, que é a área da saúde, eu sou enfermeira de profissão, nós temos muitas experiências, né? E do que diferente faz um toque? Como se toca? Como se faz um curativo? Como se faz qualquer atividade, né? Quando tu chamas uma pessoa e tocas, ou se tu falas com as mãos, né? Que no meu caso, por exemplo, que eu estou sempre me comunicando e falo muito com as mãos, então esse toque, ele já interfere, ele influencia muito nas pessoas, a forma que você toca as pessoas, né? Então, o toque terapêutico, ele não necessariamente é um toque físico, né? Ele não precisa tocar fisicamente. Ele, na sua essência, ele é mesmo um ato de imposição e de troca de energia numa distância. Aí vai ver as diferenças na literatura, mais de 5 a 10 centímetros, de 6 a 12 centímetros de distância. Então, claro que há uma técnica que, isso foi desenvolvido lá por Dolores Krieger e Dora Kunz, e cada pessoa vai fazendo os cursos, ou vai se aperfeiçoando dessa técnica, desse toque pela sua maturidade, vamos dizer assim, né? De atenção, né? Que, como a gente sempre ouve dizer, né? Ter aquela arte da atenção, né? Então, o toque terapêutico, ele se dá assim. E é numa meditação, num silêncio, né? Num silêncio que eu brinco, que é um silêncio audível, né? Porque são tantas sensações e percepções que se tem quando se faz a imposição das mãos, o toque terapêutico, né? Quando estamos ali naquele momento de doação, né? De se entregar ao outro, de sentir aquela energia. Então, esse é o toque. E quando eu trago essas experiências de pessoas que cuidam, né? Então, foram as aproximações a esta forma de cuidar. Então, a vontade de ajudar o outro, às vezes só com o toque, né? Ou com um olhar mais verdadeiro, mais límpido, né? Tu consegues ajudar a outra pessoa. Então, o toque terapêutico. Sim. Necessariamente, existe um ritual, digamos, a pessoa precisa estar deitada, numa sala, fechar uma porta, ter um silêncio, alguma música. Como é que é esse processo? Sim. Então, o toque terapêutico, claro que, de acordo com algumas teorias, como eu sou da academia, né? Eu precisei sempre, e preciso sempre, desenvolver em cima de um referencial, de um paradigma, né? De teorias que mostrem essa efetividade ou as técnicas que nós utilizamos para tocar terapêuticamente, né? O outro. Então, ela tem algumas fases, né? De preparação, tanto do campo energético, da pessoa que vai ser cuidada, né? Mas, seria bom sempre um local tranquilo, que tivesse, sim, uma música, né? Às vezes, um aroma. Isso vai depender de cada terapeuta também para fazer o seu meio, o seu espaço. E nós desenvolvemos muito toque terapêutico, né? Depois, lá de 2006 e agora, 2018, aí que veio a política nacional e que trouxe a imposição das mãos para o meio, no sistema único de saúde, por exemplo, é muito importante, a gente desenvolve a maioria do toque na promoção da saúde, né? Lá na atenção primária, mas ela pode ser desenvolvida tanto na atenção primária como terciária, secundária, nível hospitalar, unidades de terapia intensiva. Então, por que que eu estou falando isso? Por causa do espaço, do ambiente a ser preparado para se realizar esse toque, né? Então, depende onde nós estamos, nós conseguimos fazer este ambiente assim da forma como imaginamos, né? Senão, nós temos que adaptar, mas o importante é a concentração naquele momento, naquela terapia, naquela entrega, né? Aquela doação, aquela entrega. Com aquela pessoa ali, né? O que aquela pessoa está precisando? E eu sentir o que ela está precisando. Então, tem etapas, né? Então, a primeira etapa é se centralizar, né? Nós vamos nos centralizar, voltar, o terapeuta volta para si, aí cada qual vai fazer a sua concentração, seja com oração, seja com imagens, né? E vai se centrar, se equilibrar. Nós temos que estar equilibrados, tranquilos para poder cuidar do outro, né? E depois nós vamos, então, fazer uma limpeza, um reconhecimento de todo esse campo, né? Que é um primeiro momento que nós vamos impor as mãos, né? No sentido céfalo-podálico, ou seja, da cabeça aos pés, é o sentido que se faz, para reconhecer, né? Como está, né? Onde há desequilíbrio, que sensações que nós podemos ter aí nesse momento, né? Pode ter formigamento, pode sentir um calor maior em determinado órgão, né? Cores, eu vejo muitas cores, né? Na minha mente, no momento que eu estou ali concentrada, né? Sensações. Então, eu conheço, eu faço um reconhecimento desse campo, né? E depois, aí sim, nós começamos o cuidado, né? Então, aí, equilibrar, harmonizar todo esse campo aí da energia vital, né? Das pessoas, e vamos indo até... Muitas vezes a gente para uma sessão que tem 15, 20 minutos, né? E não consegue ainda deixar naquela estabilidade, mas os resultados são muito bons. Tem pesquisas, né? Realizadas com as práticas integrativas, com o tópico terapêutico. E sobre resultados, né? De estudos e sobre os benefícios da imposição de mãos, a gente vai falar daqui a pouquinho. Nós vamos, então, para o intervalo e voltamos logo com muito mais informações para você. Então, não saia daí, não. Estamos de volta e seguimos o nosso bate-papo sobre imposição de mãos, uma das 29 práticas integrativas e complementares à saúde previstas no SUS. Maria Lígia, quais são os benefícios do tópico terapêutico? Bem, os benefícios do tópico terapêutico estão descritos aí tanto por depoimentos como descritos na literatura científica, mas é o alívio da dor, reduz a ansiedade, cicatrização de feridas, porque como é uma troca de energia, há uma troca de energia nessa força vital ali da pessoa, então ele traz esse relaxamento, né? Ele traz um relaxamento, então ele tranquiliza, calma, e aí é muito bom para a insônia, né? Então, é insônia, é dor, é fibromialgia, né? Que é uma dor em muscular, e nós temos bastante resultados na dor não oncológica, né? Que é as dores de doenças crônicas, mas também na dor oncológica. E esses resultados, a pessoa, ela sente praticamente na hora? Sim, é como falamos anteriormente, né? Quando tu desenvolve, tu aplicas o tópico terapêutico, muitas vezes vai precisar de mais sessões para conseguir fazer com que haja, né? Esse equilíbrio ali energético, mas sentem, as pessoas sentem, assim, os depoimentos que são dados, né? Por exemplo, nos locais que a gente desenvolve, muitas vezes, ali com a própria família, né? Eles já referem o alívio ali da dor, né? Ou daquela ansiedade, traz esse relaxamento para as pessoas, né? Então, às vezes, é ali, logo após, ou às vezes vai precisar de mais sessões, dependendo aí o grau, né? De ansiedade ou de dor que as pessoas têm. E sempre lembrando que as práticas integrativas, toque terapêutico, né? Não está, não é colocado, inserido no cuidado... Para substituir, né? Para substituir, sabe? Não. O que as pessoas, elas precisam ter atentamente, isso não só a sociedade como um todo, mas os profissionais, né? Da área da saúde e os profissionais que se utilizam também das práticas integrativas e complementares, é que tem que haver esse compartilhamento, né? As pessoas têm que saber que saúde, que bem-estar, que equilíbrio emocional, espiritual, que a sensibilidade, ela tem que estar, né? Há trabalho num trabalho único para o cuidado do outro. Então, é esse compartilhamento. Tanto a alopatia, vamos dizer assim, como a homeopatia e como os cuidados com práticas integrativas, eles precisam ser unidos, né? Compartilhados. Então, nós teremos resultados bem melhores na saúde das pessoas, na saúde mental, na saúde física, emocional, espiritual. E também, principalmente, na prevenção também, né, Maria Lígia? Prevenção, prevenção. Porque tudo é o que nós pensamos, né? O que nós trazemos aí, estudo dos elementais, né? Todas as coisas que nós pensamos, elas são elementais, elas vão trazer aí uma mudança e vão estar sendo movimentadas aí no universo. Então, nós precisamos desse compartilhamento, que as pessoas, então, entendam o cuidado como algo compartilhado, né? Por isso que o toque terapêutico traz aí essas... Por causa desse vínculo que ele também traz junto às pessoas. Não são todas as pessoas que aceitam serem tocadas e a gente tem que criar um vínculo, conversar e perguntar, né? Então, tem muita coisa boa aí. Essas práticas integrativas são essenciais. São incríveis, são fantásticas, né? São fantásticas. Isso nós temos comprovações de revisões sistemáticas, né? Revisões da literatura, trabalhos, pesquisas que trazem essa efetividade das práticas integrativas. E o Brasil é hoje referência no mundo, né? O Brasil é referência no mundo e temos poucas publicações. Nós temos poucas publicações, né? O Canadá tem muita pesquisa, muita publicação referente às práticas integrativas. Austrália também tem, né? E aqui no Brasil nós temos poucos ainda. Mas está, vamos lá, estamos caminhando para trazer isso. Vocês imaginem que na década de 80 eu realizava o toque terapêutico sem ninguém saber, só os pacientes que recebiam, né? Por quê? Porque não tinha uma abertura. E com a política nacional, né? Com a Organização Mundial da Saúde, que foi trazendo isso na década de 80, fez com que aí as práticas, que também levou um bom tempo, mas que nós tivemos aí a política nacional, né? No Brasil. Então, há pesquisas que trazem, trazem com pacientes cardíacos, trazem com as práticas integrativas, o reiki, o toque terapêutico, né? E outras práticas, acupuntura, auriculoterapia, muitas outras práticas. Nós temos 29 e traz, assim, muitos bons resultados. E pesquisas diversas, né? Então, nós temos aí laboratórios de pesquisa que trabalham as práticas integrativas. Aqui na Universidade Federal, nós temos com a Unicinos e com a Universidade Federal do Paraná, o Labese, que é um laboratório de pesquisa em saúde integrativa. E trabalhamos também numa pesquisa grande, Brasil, Austrália, que é, e Estados Unidos, com a Fiocruz. Então, tem... A Fiocruz também desenvolve trabalho muito bonito, né? Com as práticas integrativas. Então, estamos tendo aí um aumento, uma ampliação. É, aos poucos, vai sendo mais difundido, exatamente, né? Uma ampliação. A gente faz uma pequena pausa agora, Maria Lígia, para você ver uma reportagem, né? Para saber um pouquinho mais como é que exatamente funciona na prática o toque terapêutico. Dá só uma olhada. Eu procurei essa terapia porque eu tenho um pouco de insônia e isso me causa muita tensão no corpo e uma certa dificuldade em relaxar. Então, eu procurei essa terapia porque eu sei que ela promove esse relaxamento, claro que muito maior durante a aplicação, mas tentar levar isso para casa e para os outros momentos da vida para que eu tenha um relaxamento corporal um pouco melhor. O que eu senti durante a aplicação foi alguma coisa semelhante a um aumento de temperatura, mas não do ambiente, mas do próprio corpo. E assim, um relaxamento muito grande que parece que o corpo está se desmanchando e a gente fica se sentindo um pouco até mais pesado, como se fosse realmente soltando em cima da maca, assim, diferente do que simplesmente deitar para dormir. A consciência ainda está, pensamentos, tudo normal, mas o corpo realmente se desmanchando na cama, sentindo a respiração cada vez mais lenta, a batida do coração cada vez mais lenta, isso vai dando um relaxamento cada vez maior. É uma sensação de que alguma coisa ficou por aí, uma sensação de um estado de vazio, que não precisa ter alguma coisa muito boa acontecendo, simplesmente um relaxamento também mental, que eu chamaria isso. Além do corpo, a mente também relaxa. E Maria Lígia, existe também o toque terapêutico à distância, e você inclusive durante a pandemia trabalhou muito dessa forma. Conta um pouquinho essa experiência para a gente. Sim, o toque terapêutico, como nós já vimos, e lá no mestrado, quando eu desenvolvi esse processo de cuidado com pacientes terminais, vamos dizer assim, com pacientes à morte, suas famílias, eu tive que utilizar um paradigma, uma teoria, um referencial, que academicamente fosse aceito. Eu não poderia chegar com uma experiência, fazer uma experiência sem ter um fundamento, ou na física quântica, ou em referenciais da saúde. E aí eu utilizei, então, o paradigma transdimensional, que é esse cuidado que se faz com as práticas integrativas, eu, especificamente, com toque terapêutico, à distância. Então, eu desenvolvi, então, a distância a gente consegue fazer, com a nossa concentração, que esse cuidado transdimensional, ele vai além de um espaço específico e estar ali próximo à pessoa, mas na concentração, no bem-estar daquela pessoa, de forma muito verdadeira e intensa. Então, há transformação. Agora, na pandemia, trabalhei bastante, eu trabalho assim, e sempre também, no meu silêncio, faço toque terapêutico para pessoas que solicitam, para pessoas, amigos que estão internados, famílias que estão internadas, que solicitam, que sabem que eu trabalho com o toque terapêutico. Então, a gente faz esse cuidado. E aí, as percepções são várias, desde a percepção da melhora, que vai dar tudo certo, até a percepção de que o final daquele momento de doença vem, então, com a morte. Então, é bem bacana, bem interessante. Essa semana, tive acompanhamento de uma pessoa também, que entrou em contato, porque está muito ansiosa. E aí, a gente vai trabalhando e vai tendo respostas. Quando a gente vê que as pessoas procuram, procuram, que as pessoas pedem aquele toque, então, é porque algo de bom nós estamos aí fazendo. Maria Lígia, eu te agradeço imensamente a participação aqui, a divisão dos teus conhecimentos conosco. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, gratidão por esse espaço, por trazer esse conhecimento acerca das práticas integrativas e complementares. É muito bom saber aí que a sociedade, a sociedade precisa saber, precisa conhecer. Vocês estão desenvolvendo um trabalho muito bonito. Parabéns. Muito obrigada, é um prazer para a gente falar sobre as PICs. E assim, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde. Até uma próxima.